Esse vídeo é um alerta para você que cria galinha O preço do milho e da ração vai aumentar Eu paguei R$45,00 num saco de milho quebrado E com 30kg E paguei na soja R$4,00 o quilo Mas depois daquelas chuvas que esteve lá no Rio Grande do Sul, galera Que lá é uma grande distribuidora de milho, de soja e de muitas outras coisas As coisas vão começar a aumentar Então a melhor opção é você já ir correndo atrás E ir comprando o tanto que você puder De ração, de suprimentos, de milho Para você já ir estocando Porque daqui a uns dias os preços das coisas vão aumentar mais ainda Eu paguei aí no núcleo, o que já está aumentando Era R$8,00 um quilo de núcleo Agora aí, o núcleo de postura, eu já paguei R$10,00 o quilo Então vai aumentar as coisas Da agora em diante, se você puder já ir estocando Porque o preço das coisas vão começar a subir Para a gente que cria galinha Ok? Que os preços também, quando começam a subir essas coisas Os animais também sobem, né? O preço Porque quando a alimentação deles sobem A gente tem que subir também o preço dos animais Se a gente quiser continuar aí no mercado E tendo alguma lucratividade Ok, galera? Então pega essa visão aí Porque é isso A realidade que vai acontecer Da agora em diante Depois daquilo lá Que teve, né? No Rio Grande do Sul Beleza? Então fica atento aí Para vocês não estar tomando prejuízo Aí já estou terminando de fazer minha ração Outra coisa que muitas pessoas Às vezes ficam em dúvida, né? Quão melhor fazer ração Comprar ração Galera Fazer a ração Ele sai mais em conta É mais barato Porém vai te dar um pouco mais de trabalho Mas em compensação vai sair mais barato